Marcos José Correia, mais conhecido como Marcos Capita, ficou famoso em todo o Nordeste por aterrorizar os estados nordestinos, principalmente Bahia e Segipte, com seus crimes e ações ousadas. Inspirado no cangaceiro Lampião, ele andava sempre com o assinal de armas pesadas, desafiava a segurança pública, cometendo grandes assaltos a bancos e até crimes contra a própria polícia. Ele é ousado, é arrojado, é um dos marginais que dá mais trabalho na região. Ele se intitua o novo Lampião. Pessoal, estamos com a meta de bater 5 mil inscritos, a gente já está com quase 4 mil, está perto de bater, tá? Então se você gostar do conteúdo, não esquece de me seguir e curtir, beleza? E vamos para o vídeo. Marcos Capita nasceu na cidade de Freipaulo, em Segipte, mas quando decidiu entrar para a vida do crime, ele morava na região do São Francisco, na fronteira entre Bahia, Alagoas, Pernambuco e Segipte. E assim como o Lampião que queria entrar para o cangaço para vingar o seu pai, Marcos Capita entrou para o crime para vingar a morte do seu irmão, que era envolvido com plantação de mangonha. E em uma operação policial, o irmão do Marcos teve seu fim em uma troca de tiros com a polícia militar. Por conta disso, o Marcos, revoltado, faz um pacto que entraria de cabeça no mundo do crime e não perdoaria nenhum policial militar que atravessasse o seu caminho. Sempre com arma de grosso calibre, o Marcos Capita era bastante ousado e não tinha medo de enfrentar a polícia, que se intitulava o novo Lampião. Em Cícero Dantas, Bahia, no dia 9 de 4 de 1997, durante um assalto a banco, a quadrilha liderada por Marcos Capita praticamente executaram três policiais militares, que estavam próximos de uma agência do Banco do Brasil. As testemunhas que estavam no local falam que os soldados não tiveram nem chance de reagir. Apesar de ser inimigo de ódio da polícia, Marcos Capita resolve se unir a um cabo da PM, Almir de Matos, para assaltar um carro forte que levava 106 mil para o Banco do Brasil de Serrinha, a 65 quilômetros de Feira de Santana. O cabo Almir não só participou do assalto, como ficou com a maior parte do dinheiro, 80 mil dos 106 mil roubados. Marcos Capita se arrependeu da parceria e decidiu acertar as contas com o policial corrupto. Então, o cabo Almir estava com a namorada Rita de Cássia, em frente à casa dela, em Feira de Santana, Bahia. E Marcos foi lá e deu fim no policial, na frente da sua namorada. O fim do cabo Almir provocou uma grande caçada policial a Marcos Capita. Cinco dias depois, o criminoso foi preso, com mais três compassas, em uma casa de piscina que ele tinha acabado de comprar. Porém, no momento que Marcos Capita entrou na cadeia, já começou a planejar sua fuga e formou uma quadrilha dentro do presídio. E logo após a formação dos criminosos, eles conseguem misteriosamente que uma arma entrasse dentro da cadeia e organizou uma fuga muito violenta. Ele rende um carcereiro, sai da cela e solta vários presos. E 22 presidiários fogem com ele. Houve uma intensa troca de tiros e o criminoso tomou como refém o diretor e a vice-diretora do presídio. Marcos Capita usa o carro da vice-diretora e entram 11 presos e dois reféns dentro de um coça. Outros 11 presos tentam fugir em um cadete, mas o carro não aguenta o peso e para. Eles são cercados pela polícia e dois deles morrem, mas o carro do Marcos conseguiu escapar. 500 quilômetros depois, ele larga o coça e entra em uma caminhonete e libera os dois reféns. Ou seja, o Marcos Capita não era qualquer um meliante e além de ser muito perigoso, ele tinha habilidade em criar quadrilhas para agir a seu favor. Ele atirou nessa direção e nessa direção, porque a polícia, alguns policiais ficaram ali e uma viatura parou exatamente na direção dessa guarita do lado esquerdo. Ele atirou e ficou a marca da bala ali na parede da guarita. Depois da fuga, só em março de 1998, a polícia volta a ter pistas do Marcos Capita, em Santa Brígida, a 400 quilômetros de Salvador. A quadrilha do Marcos Capita fugia em um assalto a banco em Porto da Folha, em Sejio. Eles trocam tiro com a polícia, porém consegue escapar do cerco. Entram em uma estrada de terra cheia de pedras. O carro não resiste e eles param, dando início a um segundo tiroteio. Porém, ele consegue escapar novamente. Segundo o delegado Sérgio Malaquias, que estava no encalço do Marcos Capita, acreditava que ele estava na Caatinga, pois era onde ele conhecia bastante e nessa última fuga, ele retorna à sua origem, onde ele residia antes de decidir entrar definitivamente no mundo do crime e fez um acordo com duas famílias que são fortes plantadoras de mangonha na região e atuava como segurança das famílias. Em troca, era fornecido informações e cobertura dos membros da família para ele. Ele, nessa última fuga, ele retornou à sua origem, onde ele residia antes de decidir entrar definitivamente no mundo do crime e fez um acordo com duas famílias que são fortes plantadores de maconha naquela região. Esse acordo reside no seguinte sentido. Ele recebe cobertura, recebe informações dessas famílias através de seus membros que circulam muito naquela região e todas as vezes que eles se sentem em risco ou por operação policial ou por brigas entre famílias de plantadoras de maconha, ele entra como segurança. Já o Marcos Capeta fala para a rádio Subaé de Feira de Santana que estava em São Paulo e que os policiais estavam perdendo tempo procurando ele na Caatinga. Ainda fala que Marcos Capeta já era e que não passava pela Caatinga nem que fosse de avião e que já tinha montado até um negócio em São Paulo e estava de caso com uma moça na cidade. E ainda fala que a qualquer hora iria entrar para a igreja evangélica, que estava abrindo perto da sua casa em São Paulo. Algumas pessoas acreditaram no Marcos Capeta que realmente ele tinha mudado de vida. Porém, o delegado não acredita nem um pouco nessa história de vida nova longe do crime e fala que Marcos Capeta tem estado em São Paulo para comprar armas que substituía a metralhadora .50 que ele usava para proteger as plantações de maconha. E assim aconteceu. O assaltante Marcos José Gama Corrêa, o Marcos Capeta considerado o bandido mais perigoso da Bahia, foi morto na manhã de quarta-feira na zona rural do município de Vanderlei, no sertão da Bahia, a 800 quilômetros da capital baiana, numa troca de tiros com a polícia. Denunciado por moradores da região uma semana depois que sua foto apareceu no programa Linha Direta. O delegado Maraquias, que há dois anos estava na procura do Marcos Capeta, tinha as informações que o assaltante havia passado recentemente por Brasília para comprar armas e estava planejando recomeçar uma nova onda de assaltos a carro-forte e a bancos no oeste da Bahia. Porém, o seu plano não foi efetivado, pois alguns moradores reconheceram Marcos circulando na região e avisaram a polícia. Ele e outros membros teria sido cercado na fazenda e teria resistido à voz de prisão e acabou sendo morto junto com seu sobrinho, Manuel Corrêa. Estamos aqui por volta de 5 horas da manhã, o dia já clareando. O dia já clareando, nós estacionamos a caminhonete aqui na frente da casa. Foi quando ele abriu a porta, ele acordou, ele abriu a porta. Nós também nos assustamos, porque não esperávamos a presença de nenhum elemento e ele correu para dentro de casa e passou a tirar. Nós cercamos a casa e aí houve o revide, e aí está na morte dos dois. O Marcos Capeta carregava 12 revólveres, duas pistolas e maconha e um maçarico que usava para assaltar bancos. O dinheiro dos assaltos, Marcos Capeta comprava fazenda e gados na região, porém, não usufruía dos seus bens por muito tempo. Ele está aqui há muitos dias, fazendo negócio, comprando gado, comprando uma fazenda e agora comprando outra fazenda e quando chegavam nos bares aí, pagavam para todo mundo, não deixavam ninguém para dar nada, tinha muito dinheiro. O primeiro registro dele foi em fevereiro de 97, como autor de um latrocínio na cidade de Feira de Santana. Um mês depois, ele fugiu do presídio de Feira de Santana, levando mais 21 presos, a diretora, a vice-diretora e o diretor como reféns. Desde então, ele vem praticando alguns crimes aqui no estado da Bahia, no norte e nordeste, de um modo geral, até no Piauí mais recentemente. E aqui, nos últimos 15 dias, aumentou o número de assaltos a banco na região do extremo oeste, aquela região lá de Barreiras de Vanderlei, onde ele faleceu. E a gente costuma dizer que bandido aqui na Bahia não faz carreira longa, não. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. A história do Marcos Capeta, que se destacou por seus crimes, causou muita repercussão em todo o Nordeste, mas teve seu fim, igual a maioria dos criminosos que escolhem essa vida. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, eu irei deixar aqui no card o vídeo do Sandrinho, que foi um criminoso que amedrontou a população de Maceió e é bem parecido com esse conteúdo, tá? Então assiste lá e muito obrigado por ficar até o final. Fiquem com Deus, tá? Um abraço. Pessoal, as grandes mídias de TV estão perdendo espaço para a internet, pois a atenção das pessoas estão cada vez mais nas redes sociais. E onde a atenção do público está, é onde vai o dinheiro das empresas. Então se você quiser aprender a ganhar dinheiro na internet, sem precisar mostrar o rosto, é só você clicar no primeiro link da descrição, que lá você vai ter o direcionamento de um dos maiores caras da internet, o Peter Jordan. Ele tem várias empresas nas redes sociais e sabe do assunto. Eu fiz o curso dele e aprovo. Então aproveita essa oportunidade e clica no primeiro link, beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até o final. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de me seguir e curtir, tá? A gente também tem vídeo sobre Alcaçuz. Eu irei deixar aqui no card. Foi o prédio com o intuito de desafogar o Dr. João Chaves e ser diferente. Porém, não deu certo. Eu também irei fazer uma playlist sobre os presídios do Brasil. irei começar pelo Nordeste. Então comenta aí, qual presídio você gostaria que eu falasse, que eu irei fazer o conteúdo, beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.